COREÓGRAFAS, BAILARINAS E ATRIZES Hoje vamos conversar com a mais nova dupla de coreógrafas da Unidos da Tijuca. Ariadne Lax e Bruna Lopes. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Quero agradecer a vocês, agradecer a direção da Tijuca também, nosso querido Fernando Horta, por liberar vocês nesse momento que a gente está construindo as comissões, construindo um trabalho novo. E vocês estão agora com o Edson Pereira, que é um querido amigo. A gente que agradece, é uma honra estar aqui com vocês, a gente é muito fã. Em nome da Tijuca, toda a direção da escola, a gente agradece. E super feliz de estar aqui. Com certeza. E o Edson é meu amigo pessoal também, trabalhou comigo na Viradora, fazia meus figurinos de destaque. O Edson é um profissional muito competente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O processo que a gente já está construindo, tem sido muito bacana o trabalho com ele. A troca tem sido boa, ele nos escuta, nós também aprendemos muito, então está sendo muito bom. E a gente vai perguntar, como é que é essa relação de vocês duas com o carnavalismo? Quanto de percentual, será que a gente pode falar assim? Primeiro a gente se alinha, porque são duas pessoas, duas ideias, às vezes, por várias vezes, as ideias se completam e são ideias muito parecidas, tem acontecido em tudo. Graças a Deus, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. E a gente desenvolve, passa o que nós acreditamos para o Edson, obviamente, com a bagagem, com toda a estrutura profissional que ele tem, ele também acrescenta para caramba. Então, aí vai nascendo... Vai entrando na loucura, né? Do que do nosso trabalho que está por vir, o que está por vir, né? Mas, assim, todos os trabalhos que eu tenho feito, né? Acho que a relação com o carnavalesco é primor... Com a equipe, não só com o carnavalesco, com a equipe toda, com o ferreiro, com a pessoa da madeira, com a pessoa que cuida da quadra, eu acho que essa relação com os funcionários daquela escola tem que ser muito legal, tem que ser boa, porque isso implica no trabalho, porque a gente fica na madrugada ensaiando, é a pessoa que cuida da quadra, que fica com a gente, que ajuda com os adereços para lá e para cá, então acaba que essa relação tem que ser... Tem que ter sintonia, né? Sintonia e de muito carinho com o outro. Eu vejo hoje a comissão de frente no Rio de Janeiro, é um... o pessoal costuma dizer, é um carnaval à parte. Mas não deixa de ser um carnaval, é um percentual muito grande de custos, só para poder contextualizar, quem não conhece, a comissão de frente hoje no Carnaval do Rio de Janeiro, ela é praticamente o cartão de visita. Uma comissão de frente hoje, que são aquelas pessoas que abrem o desfile, que levam um elemento alegórico, que participa também da coreografia, ela consegue definir o resultado de uma escola. Se a comissão for impactante, ela consegue mudar o resultado, ela consegue estimular o jogador a dizer, nossa, essa comissão me emocionou. E aí ele começa a ter um olhar diferenciado para o resto da escola, né? E essa responsabilidade dos 40 pontos, né? Sim. Que a cobrança é muito grande. É, hoje a comissão de frente é um quesito muito esperado, né? Ele está indo aí numa pegada, assim, de um espetáculo à parte mesmo. E a pressão também em cima dos profissionais, né? Que estão à frente da comissão também é muito grande, porque todos, né? O público, os julgadores esperam esse grande acontecimento do que vai vir a comissão de frente, né? Se não tiver acontecimento, parece... Ah, não valeu. Pode estar corretinho, mas... Ah, não valeu. É uma coisa, né? Que se criou, né? E que é resultado, né? Eu acho que o resultado, né, Verida, é o resultado de todo o processo. Existe toda uma estrutura. Porque eu acho que quando... Tem aquela loucura... Tem sempre a loucura, né? É isso que eu ia te perguntar. Quanto de loucura tem nesse trabalho? 100%, sempre. Eu acho que eu gosto de trabalhar com a loucura. No meu eu tenho 110%. Às vezes, se eu não tomar o remédio, vai para 150. Pois é, pois é. É por aí. É, e eu acho que é o processo gostoso da loucura, né? Dos ensaios da madrugada. De não dormir. De não dormir, é isso. Faz parte. Inclusive, eu fiz um enredo sobre a loucura. Que maravilhoso. Eu fiz um enredo... Eu poderia estar nele. Eu fiz um enredo... Não, mas acho que você não era nem na vida. Eu fiz um enredo sobre a loucura. Muito bom. E a escola foi maravilhosa. Foi... A gente abria com... O nosso coreógrafo era o Nino Giovanetti, que era um antigo badalino do Teatro Municipal. Também tinha academia de dança, né? E... Fizemos os Napoleões em cima de cavalinhos de pau. Ah, que legal. Não existia o elemento alegórico na época, né? Aham. Então, foi assim, uma abertura também foi bem impactante, né? Bem impactante. E a gente versou sobre a loucura com vários personagens. A Dona Maria Louca, a Menina Maluquinha, a Maluquinha... Isso é muito legal. Olha que legal. E eu fechava com o Arthur Bispo do Rosário. Acho que foi a primeira vez que o Bispo do Rosário foi apresentado num espetáculo, né? Como a Carnaval Carioca. É a criatividade, né? A gente precisa trabalhar muito com a criatividade. Eu acho que isso sai bem na frente, assim. O mais criativo leva, sabe? E, às vezes, não é sobre dinheiro. É sobre cabeça mesmo, criatividade. Do que pode apresentar na avenida? Nem sempre o dinheiro compra tudo. Compra, ajuda, mas a cabeça ajuda bastante. Usar da melhor forma, né? É, o saber usar esse dinheiro, saber usar as ideias, né? Porque a gente tem tanta tecnologia, né? Que a gente fica só pensando nisso e, às vezes, o mais simples. É, é o que eu falo. O sarrafo está muito alto. Muito. E como é que vocês sentiram agora, há pouco tempo atrás? Falou-se sobre a retirada do tripé. Começou... A gente chama de tripé, mas não é uma alegoria, né? É. Começou a discussão sobre a nova administração do Gabriel Davi, que também vai estar aqui em breve mesmo, né? Para contar um pouco dessas grandes modificações que ele está impondo à Liga. Eu acho que são coisas bem interessantes. Eu acho que a Liga precisava de um respiro, precisava de uma oxigenação e o Gabriel vem para... Sim. Criou uma marca, você vê a venda dos ingressos que foi... Sucesso. Sucesso, é, sucesso total. São coisas simples, entre aspas, não querendo menosprezar o trabalho, evidente que não. Mas são coisas que estavam ali na cara de todo mundo, mas ninguém... Ah, tá bom assim, passam fax. Gente, tinha fax, não existia mais fax, tinha que comprar ingresso camarote com fax, né? E acho que o Gabriel deu aí um respiro de modernidade, de dinamismo e de importância. Criar uma marca. Sim. As escolas têm seus símbolos. E o carnaval em si não tinha símbolo nenhum, não tinha uma marca, né? Aham, é verdade. Então eram coisas que estavam ali na cara de todo mundo, mas acaba que a acomodação administrativa, acaba... Não, deixa, vamos assim, vamos assim. E como é que vocês viram essa possível mudança, tipo, retirar o tripé? Aí depois, não, não vai dar, porque eu acredito que os coreógrafos todos devem ter. Sim. No sentido que a gente consegue, a gente brinca muito, é começar a gritar. Acho que virou ali uma preocupação de, pô, eu sei o tripé, eu vou só me concentrar no corpo, no corporal, na dança. E a gente chegando agora no grupo especial, a gente escutou bastante a galera que já está aí há bastante tempo, né? Então a gente, vindo de uma realidade do grupo de acesso para o grupo especial, escutando a galera que está aí faz tempo. E assim, eu acho também que depende muito da proposta do enredo, né? O tripé. Eu acho que a gente tem que repensar, sim. Eu acho que a gente tem que repensar em medidas, né? Porque fica cada vez, a cada ano que passa, não tem tamanho, né? Só cresce, só cresce. Eu acho que pode ser repensado, sim. Eu acho também que, em relação ao tripé, que depende muito da proposta do enredo, se aquilo ali cabe, se aquilo ali vai realmente fazer parte da história que eu estou contando. Só achamos que retroceder e tirar completamente... Concordo. A gente está retrocedendo um processo aí muito grande, né? É um ganho que nós tivemos, todos nós que trabalhamos com isso. Então, tirar completamente é uma perda que o carnaval tem, né? O público tem, quem está assistindo em casa. O espetáculo perde. O espetáculo perde tirando tudo. Porque pensando em festa popular é ótimo. Sim. Mas pensando no show... Mas tem que ter padronizado, com igualdade. Eu acho que isso deveria ser, assim, a primeira coisa que deveria ser feita. Igualdade, padronização, tamanho. Para que uma não venha com tamanho X e a outra XXX. Por que XXX? E também é um desafio de atividade, né? Eu acho que iguala todo mundo e fica um pouco mais justo. Só isso. Esse ano, na Porta da Pela, Carnaval 2024, eu fiz um investimento de quase um milhão de reais na minha comissão de ferro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Foi com o Júnior Escapim, a Verônica Vale, que é a diretora... Comissão de frente hoje. Um trabalho maravilhoso. Obrigada, Júnior. Um trabalho maravilhoso seu e do Escapim, que é um queridíssimo. Aquela coisa de... É a questão da solução, né? Muito dinheiro envolvido, né? Hoje. Como é que a gente vai puxar uma menina? Como que ela vai flutuar? Aí começou, vai ser o cabo pela cintura, igual a Pink. Fez no show, o cabo na cintura. Aí me veio na cabeça... Eu tinha assistido um documentário sobre o círculo de Soleil e tinha uma brasileira que faz, chama-se Esforço Capilar. Sim, foi maravilhoso. Aí eu falei, gente, pra puxar no eixo, tem que ser Esforço Capilar. Aí todo mundo foi correr. Foi maravilhoso. E ela arrasou. Foi ótimo. Queridinha, né? Eu gosto muito de participar e de ver o resultado final de uma comissão de frente. É sacrificante também, né? Você acompanha os ensaios também. Sim, sim, sim. Isso pra mim é muito legal, assim, o carnaval escutar os ensaios. Eu sou uma mudada no carnavalista que tem que estar junto. Claro, claro. Eu não admito aquele... Eu não admito, não. O processo é de todo mundo, né? Cada um tem sua maneira de trabalhar. Mas o carnavalista que chega no final da tarde, pra ver como é que tá, não é assim que funciona. O engajamento tem que ser de todos, né? Tem que ser de todos. Você tem que chegar de manhã, você tem que orientar o seu ferreiro, o seu carpinteiro, o seu escultor, o seu vidor de ar. Sim, com certeza. Você tem que estar dentro do processo. Ah, vamos chegar de tarde. Ah, eu já ouvi de carnavalistas que eram renomados esse tipo de frase. Não, eu já fiz o projeto, agora a gente tem que desenvolver. Agora é com eles, o problema deles. Se vira aí. Se vira aí, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E a sua chegada, a chegada de vocês duas na Tijuca, da onde veio isso tudo, né? Vamos falar um pouco da trajetória de cada um. Aliás. Então, eu sou paulista, chego no Rio trabalhando com dança, bem novinha, e meu primeiro trabalho, já assistia em casa, era louca por carnaval. Vinha de férias com a minha mãe, a gente ia pro sambódromo assistir, a gente ficava no último setor. E eu já... Eu nem sabia que tinham as cabines do jurado e que se apresentavam assim, porque ali no final não se vê nada, mas eu já ficava enlouquecida. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Marquês, Sapucaí, eu vejo as meninas, se eu não me engano, era a comissão da dona Gislânia, da Beija-Flor, com as meninas de sapatilha de ponta. Elas Beija-Flores. E foi maravilhosa. E a primeira coisa que eu vejo, eu fiquei enlouquecida, porque na minha cabeça, o que eu assistia, eu não via isso. Quando eu chego pra assistir, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, por que eu não estou ali? Também, eu queria muito participar. Aí venho pro Rio de Janeiro, tenho oportunidade de conhecer onde eu fazia as aulas de dança e dava aula de dança. Tive a oportunidade de conhecer as pessoas envolvidas no ramo. O meu primeiro trabalho que eu faço com o carnaval foi o lançamento de enredo, que a gente acabou de fazer. E aí eu vi aquelas pessoas onde eu já era fã, na cidade do samba, eu fiquei enlouquecida. Eu vendo quem é quietinha no cantinho, falei, ah, seu meu sorriso, meu tom com unha, sabe assim, umas pessoas. E aí, no processo, entrei como bailarina em comissão de frente. De qual coreógrafo? Do Márcio Moura. Márcio já esteve aqui maravilhoso. Já esteve aqui maravilhoso. E logo virei muito amiga dele, ele é meu irmão, e trabalhei muitos anos como assistente dele. E aí ele entra na Estácia, eu entro junto com ele como coreógrafa dos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, e ajudando na comissão. E ele sai da escola, vai para a viradora e passa o bastão para mim. E eu continuo na Estácia com a comissão de frente e os casais de Mestre Sala e Porta Bandeira. Legal. O Márcio esteve aqui com toda a história dele. O Márcio é um clown, né? Total, total. Ele tem uma alma de clown. Fala bem, se coloca bem. Ele como ator é maravilhoso. Aquele reizinho que ele faz. Aquilo me impressionou muito, cara. E eu tive aqui um bate-papo bem bacana. Ele é maravilhoso. Se vocês puderem assistir, é interessante. Márcio Moura, um grande coreógrafo, um grande artista. Vale a pena assistir. Nós vamos agora para um breve intervalo e já já a gente volta para saber um pouco da história da Bruna, depois de ouvir a história da Ariadne. Voltamos já no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com Ariadne Lacks e Bruna Lopes. Vamos saber agora um pouco da história da Bruna. Vamos lá, Bruna. Então, Mauro, com seis anos de idade eu resolvi fazer balé e fui fazer a prova da Escola de Dança do Teatro Municipal. Consegui passar e me formei na Escola do Teatro Municipal. Mas desde pequenininha, minha família gostava muito de carnaval. Minha mãe saía na ala, meu pai saía. Minha avó passeava comigo no meio dos carros, até porque ela mora... A gente morava ali perto da Presidente Vargas. Então, era o caminho todinho, vendo os carros, voltando. E eu ficava pensando, um dia eu vou fazer a comissão de frente. Um dia eu serei componente de comissão de frente. E sempre ali, isso aí nunca saiu da minha cabeça e era um sonho mesmo. Até que então veio a Beija-Flor com as meninas bailarinas e isso me também saltou muito os olhos. Eu nem sabia. É, querendo, porque foi a primeira vez, eu acho, que foi lançado meninas no carnaval. Eram muitos homens na comissão de frente, né? E nunca tive também a oportunidade. Não conhecia a coreógrafa da comissão de frente da Beija-Flor na época, até que surgiu a Priscila Mota e o Rodrigo Negri, pegando, lançando essas meninas. Eu comecei em 2005 na tradição, mas gosto de enfatizar o segredo, né? Que foi o lançamento da Priscila e o Rodrigo como coreógrafos. A comissão do casal e a comissão em si do segredo é um marco dentro da linha de comissão de frente. E o primeiro trabalho com mulheres que os dois fizeram foi o segredo. E foi aquele ápice, aquele estouro no carnaval, aquela mudança até mesmo do quesito comissão de frente, né? Então ali foi o meu ápice como profissional, o meu sonho realizado da melhor maneira possível. A gente desfilou e não acreditávamos no que estávamos ouvindo e sentindo e vendo, sabe, na Marquês? Eu acho que, eu falo, só quem estava lá sabe que a gente se tremia da cabeça aos pés, aquele alvoroço que nunca mais vi, sabe, na Marquês de Sapucaíria. Eu costumo dizer que foi um marco, primeiro com a introdução do elemento alegórico grande. Sim, e da troca de elenco, que foi a primeira vez, né? Não, isso é que foi fato, né? Porque uma coisa acaba... É, levando a outra. Uma coisa gerou a outra, né? E eu estava na avenida. Eu estava, na verdade, a comissão passou e eu não dei muita importância, e eu estava me encaminhando para a curva, né? E aí eu ouvi aquilo. Eu nunca vi a Marquês dessa maneira. Nunca aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Eu nunca tremei tanto. Eu tremia, eu entrava no tripé para trocar de roupa, a minha perna, involuntariamente, a minha perna começava a tremer. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Desfilei vários anos e nunca tive essa mesma sensação. Eu acho que o artista sente quando está fazendo uma coisa de relevância. Foi, foi, foi sim. E aí, depois disso, ela seguiu com as meninas, que ela fez questão de alguma forma, no meio do enredo, continuar com as meninas. Ela tinha a opção até de tirar, né? De repente, tem enredo que é melhor só homens, e ela fez questão de continuar de alguma forma com as meninas e seguir com ela no período de 10 anos, né? Foram, assim, foi um aprendizado, foram vivências, assim, marcadas para o resto da minha vida, uma aula, sabe? Acho que são riscos, né? De ser a moto Rodrigo Neves, assim... São riscos que o profissional do carnaval se abraça, né? Que acabam virando referências, marcos, né? Então, acho que o carnaval do Rio, diferente do carnaval de São Paulo, né? Ele tem essa característica de ousar. Não, eu vou apostar tudo. Em São Paulo, a gente não consegue fazer isso. Em São Paulo, eu já vi comissões diferentes que não tinham nenhuma conexão com o enredo. E o julgamento lá também é diferente, né? Ah, não, é loucura. É, eu não conheço direito para falar, mas eu sei que o julgamento é completamente diferente. Eu vi coreógrafos falando, não, eu vou fazer aqui um coreógrafo e tal. Eu vi uns trabalhos desse ano, ano passado, que deram melhorar. Não, não, aqui não é assim, não. Aqui é... Então, vamos embora, né? E aí, com isso, juntamos quatro campeonatos, né? Muitos shows, que até hoje se faz show do segredo. É verdade. Por incrível que pareça, até hoje faz show do segredo. Quatro campeonatos e quando eu decidi finalizar a minha carreira como bailarina, né? Eu fui convidada para ser julgadora no quesito comissão de frente do grupo de acesso, né? Da Liga RJ. Você julgou alguma amiga? Julguei a Série Ouro. Julgou alguma amiga de trabalho? Julguei a... Olha como o mundo dá voltas, nós todos estamos juntas. Deu nota 10, velho? Dei. 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 E não tinha essa ligação, então dei porque foi bom mesmo, viu? É, a gente não tinha. A gente não tinha. A gente se conhecia de trabalho, mas... Essa ligação. E... Aí logo depois eu recebi o convite do Renatinho para seguir à frente da comissão da São Clemente. E agora estamos juntas na Unidos da Tijuca. Eu fiz a São Clemente com o Caio Nunes. Aham. Ah, maravilhoso, Caio. Os três anos que eu fiquei. Ele é gente boa, né? Muito. Ele é divertido, ele é competente, né? Então, ele ouve muito a gente. Sim. Eu acho bacana esse negócio. Muito legal. E a experiência na Broadway? Então, eu viajei e fiz aulas. Minha formação não é lá. Minha formação é de São Paulo, em dança. E eu viajei e fiz muitas aulas em escolas em Nova Iorque, Chicago. E quando... Sempre mais voltado para o sapateado americano. E fiz muitas aulas fora de São Paulo. E fiz em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, minha formação é aqui. E quando eu viajei, viajei com 25 amigas. Maravilha. Para fazer aula fora. E foi uma experiência incrível. Porque viajar para fora com 25 amigas. Da escola de dança. Para fazer aula fora é incrível. Vocês têm aí dois caminhos, né? Não vou dizer diferentes. Mas de olhares diferentes. Um mais clássico, né? E o outro mais, digamos assim, mais contemporâneo. Não é isso? Então, é. A gente sempre fez tudo, eu acho, né? Porque a dança... É. Eu digo que quem é bailarina clássica, dança tudo. Dança tudo mesmo. Quem tem a sua base clássica, dança tudo. Eu fiz comissões com Ana Botafogo, né? É. Ah, maravilhosa. Maravilhosa, né? Uma cidade independente padrinha. Sim, sim. Eu lembro. Ela também é um doce. É, ela é um doce. Ela é um doce. É uma gracinha. Vamos ver umas fotos? Sim. Vamos comentar as fotos? Bora. Isso foi no dia que a gente foi... Nossa chegada. Nossa chegada na Tijuca. Na verdade, foi o início do nosso casamento, que o nosso casamento, o santo casamenteiro, Fernando Horta, né? Nosso presidente. Isso é uma curiosidade que eu quero explicar para os nossos espectadores. Vocês vieram, ele chamou as duas ou vocês já tinham criado a dúvida? Não, ele chamou separado, uma de cada vez. Eu não sabia. Ninguém sabia de ninguém. Primeiro chamou eu, Ariad, tanto faz. Só sei que a gente estava indo separado. Do nada, ele não marcou nada. Nós duas, pá, na sala. Nos olhamos assim. Então, eu quero vocês duas. E eu pensando, minha cabeça muito louca. Ele, porque ele não deu tempo nem para a gente... Não deu para pensar. Para pensar. Ele formou esse casamento. Foi quase um casamento forçado. Mas é um casamento que está dando super certo. É, aí nesse mesmo dia a gente desceu, a gente falou todas as verdades, uma para a outra. Uma para a outra. Para não deixar fazer rivalidade feminina. Eu sei o que, porque sempre tem os comentários, sempre tem essas coisas. Vamos seguir nessa. A gente teve um papo muito sincero. Nada é por acaso nessa vida, eu falei para elas. Nada é por acaso nessa vida. Vamos acreditar na oportunidade que os astros do carnaval estão nos dando. Estão nos dando. É uma característica. O Fernando Horta, para quem não sabe, é o presidente da Unis da Tijuca há muitos anos. É de origem portuguesa. Então, é um personagem do carnaval carioca. É muito conceituado, respeitado. E o Fernando Horta tem essa característica de criar. Ele faz as apostas, né? Eu vou fazer comissões. Ele faz as apostas, né? Ele deve ter chegado lá e deve ter dito assim, vou botar as duas juntas. Vocês querem ou não querem? É isso. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Igualzinho. Foi exatamente assim. E ele é muito de apostar, né? Sim, sim. Ele apostou em várias pessoas e super deu certo. Então, ele gosta dessa novidade aposta, sabe? E quem é essa aí? Isso é a Penélope, que eu fiz a personagem com o casal Segredo, né? Estávamos na Tijuca, no ano do Ayrton Senna, onde ganhamos o carnaval. Campeonato, né? Então, esse foi uma das personagens que a Priscila me presenteou, que foi maravilhoso. E esse? Esse é maravilhoso também, né? Essa é a comissão de frente da Estácio de Sá 2019, o Cristo Negro. Um trabalho que foi muito bacana com o Tarcísio Zanon, que era o carnavalesco na época. A equipe toda, a direção da escola, todo mundo. Foi muito incrível. E aí, a Bruna falando que se tremia toda, nunca tinha sentido aquilo na comissão do Segredo. Isso aconteceu com a gente nesse ano. Ninguém esperava a reação do público, né? Então, foi aquela loucura, foi uma catarse, assim, das pessoas gritando. Essa resposta é o melhor presente que você tem. É o melhor pagamento. E foi uma nota que seja melhor que isso. Porque a gente falou de dinheiro em comissão de frente aí, que foi uma catarse na avenida. Era uma escada que foi forrada com espuma e o manto da Nossa Senhora. É, tudo projeto, né? Tudo é um projeto. Exatamente. Essa foi a minha comissão da São Clemente, que conseguimos os 40 pontos tão desejados, homenageando o Zeca Timba, nosso baluarte do samba. Inclusive, eu ganhei o prêmio do Plumas e Paitês, que é o prêmio do Zeca Timba. Sim, o prêmio do Zeca Timba. Ai, arrasou. Ele é maravilhoso também. Foi um ano muito abençoado, assim, na minha carreira. E, pra início de tudo, né? Digo que, graças a Deus, eu comecei com o pé direito. Mas vocês duas têm uma trajetória muito bacana aí pela frente, tenho certeza disso. Se Deus quiser. Qual é o grande vilão de uma comissão de frente? Eu acho que é a cabeça, né? A gente tem que ter muito pé no chão pra tudo, humildade, respeito com os bailarinos. Sim, gerir aquelas pessoas, né? A gente tem que ter essa noção que a gente tá à frente daquele trabalho ali e são muitas pessoas envolvidas, não são só os bailarinos. É lidar com cada ser humano, né? Cada cabeça. Eu acho que é o mais difícil do carnaval, é gerir as pessoas. Entender os problemas, entender que cada dia tem um mal. Não é só você que tá cansada. Tem 15 cansados também. E deixar com que isso não contamine todo mundo. E tem toda uma preocupação, a gente já falou disso aqui, mas a estrutura, né? Porque por mais que vocês estejam alinhados com o seu diretor de carnaval ou com o seu diretor de harmonia, que é importante na questão do tempo, né? Isso é muito importante, né? O tempo, né? Tem que estar tudo alinhadinho. E cada escola tem um tamanho, cada escola tem uma estrutura. Então, o tempo é muito importante, né? Porque a comissão de frente, ela puxa o cortejo, na verdade, né? Sim. É o início, né? Mas isso tudo é muito ensaiado. Tem que ter uma sintonia muito... É, a sintonia tem que estar boa com a escola. Acredito que o vilão também é quando não se tem essa troca. Isso que eu ia falar. Não é claro, né? O contato não é claro, você não tem essa troca verdadeira, as pessoas ficam confusas, a escola tá confusa, então acho que isso é um... Acredito... Não aconteceu com a gente, graças a Deus, mas acredito que seja um dos vilões. Um dos vilões. Espero que não, mas vai acontecer. Poxa vida. Meninas, olha só, foi um prazer muito grande recebê-las aqui. Eu quero que vocês transmitam o meu agradecimento ao Fernando Horta, a toda a direção da Tijuca. Com certeza. São amigos que eu deixei lá. Então, acho que essa entrevista é muito importante para que vocês também, de alguma maneira, se apresentem ao público que gosta de carnaval e assista à TV Alerj. E também aqueles que não conhecem muito o carnaval, mas também assistem à TV Alerj. Então, esse programa que nós montamos aqui, ele é um programa que tem essa função de apresentar os profissionais, né? Então, se vocês puderem acender uma chamazinha em um jovem bailarino ou uma jovem bailarina que esteja assistindo o programa, isso já é muito bacana para o programa e para a estrutura do programa. Agora, eu sempre fecho as nossas entrevistas com uma pergunta básica. O que a Ariadna, de hoje, diria para a Ariadna menina? Eita! Eu falaria para a minha mesma criança, eu falaria, não desiste, que você vai dar certo, você vai passar por muitas coisas que não vão ser fáceis, mas não desista, vai até o final, que você vai conseguir, escuta bastante a sua mãe. Chega a me emocionar. E vai dar, vai que vai dar certo. E deu, né? É, e força, guerreira. O que a Bruna diria para a Bruninha? Eu diria para a Bruninha o seguinte, o que você sempre sonhou, o que você sempre almejou, estar numa comissão de frente como bailarina e hoje estar à frente, liderando, você conseguiu. Lute, continue lutando, humildade, pé no chão, para seguir. Que maravilha. E obrigada, tá? Obrigada. Nós agradecemos, em nome da Tijuca, essa oportunidade do público nos conhecer e de você estar abrindo aqui o espaço para a gente falar. Obrigada. Nós que agradecemos. Este foi o Quintas com Quintais. Voltamos na semana que vem com mais uma entrevista. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí